Bom dia, minha palavra hoje para você se encontra no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, que diz assim Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei do Deus da minha salvação Abacuque estava no meio de uma guerra, o profeta Abacuque estava no meio de uma guerra quando declarou essa frase quando falou isso, eu me exaltarei no Deus da minha salvação e todavia eu me alegrarei nele então ele estava num tempo difícil, como a gente tem vivido hoje uma guerra permitida pelo Senhor, se você ler um pouquinho lá a história você vai conhecer, que o Senhor permitiu aquela guerra mas ao mesmo tempo que Deus permitiu, Deus cuidava, assim como a gente tem vivido os nossos tempos Deus permitiu todo esse caos, todo esse Covid, todo o Corona que está sobre a nossa nação mas também Deus tem nos guardado e mesmo com tanta discórdia, com tanta guerra naquele tempo, com tanta luta, ainda assim Abacuque declarou e manteve a sua fé viva e firme no Senhor nada abalava a fé de Abacuque, a sua fé permanecia no Senhor e eu quero te convidar nesta manhã, com tudo isso que a gente tem vivido a ter a tua fé firme no Senhor, a permanecer com a tua fé firme no Senhor e ter a mesma fé de Abacuque quero te convidar a ter a mesma fé que Abacuque teve e exercitar essa fé no teu coração mesmo quando as coisas não estiverem boas de um jeito que às vezes não é agradável aos nossos olhos e nem ao nosso coração, mesmo assim que a tua fé permaneça em Deus o Senhor é a minha força foi o que Abacuque declarou e eu te convido a declarar isso nesta manhã o Senhor é a minha força então você está disposto a fazer a mesma oração de Abacuque? declare que o Senhor é a tua força tendo tudo ou não tendo nada o Senhor é a minha força amém? tenha uma semana abençoada um dia cheio do amor de Deus pra você